Música Rossi no cruzamento, a bola chega na entrada da pequena área, bate pra fora o Rayan, Patrick tocando no meio, Pablo Pardal, Almir Sota, puxa pra entrada da grande área, bateu pro gol, falda pro Vasco, lá vem o francês, Payet capricha no cruzamento, tirou ali o Almir Sota. Paulinho, Paulo Henrique, o cruzamento, Léo, gol, é do Vasco, Léo, como o centro, Rayan, cresce o Vasco no jogo, Paulinho, bola longa, Serginho, na linha do fundo, cruzamento, Payet, Payet, tentou duas vezes, a bola ficou com o Mota, surgiu muito bem, acabou não confirmando a sequência da carreira, o que se esperava dele. Tem essa chance no Vasco, Paulinho ajeitou, bateu pro gol, deu rebote e voltou a defender o Mota. Deu pra ver o Ramon Dias agora pedindo um pouco de calma pros jogadores, que desde o gol a torcida se inflamou muito, ele pontou pra cabeça, um pouquinho de calma. Paulo Henrique na linha de fundo, mais um cruzamento, Payet, ele pede pênalti, olha só como ele posiciona o corpo bonito, com estilo, com categoria. Pega na perna e no braço. David do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, faz o toque. Payet, beleza de bola, Serginho, cruzamento. Julião. Jair. Olha a bola na entrada da grande área, tem desvio. Gol! É do Vasco! Rayan! Dominou na entrada da grande área, bateu por baixo. Trabalhando com o Maicon. De novo Jair. Lá vem Vasco, cruzamento pro Rayan. Pablo Pardal. Bola na entrada da grande área. Arthur. Tentativa de fora, Léo faz a defesa. Pegou firme na bola, uma bomba na entrada da grande área. Saiu público dessa noite, 13.848 pessoas presentes, 15.200 ingressos vendidos. Olha o Paulinho, olha o Paulinho. Quase 14 mil pessoas essa noite. Disparou o Paulinho, deixou na boa. Payet, o cruzamento, olha o gol! Perdeu o Eric Marcos. Tem virada de jogo aqui na esquerda. David. Payet. Faz o toque pro David, cara a cara. A sobra do Rayan, a sobra do Payet! Defendeu Mota. Deixa que eu deixo. E olha o contra-ataque do Madureira. Bola na esquerda, bola boa. Lá vem Madureira, olha o gol! Pra fora!